Para muitos, a Nova Zelândia foi um país de importância secundária na Segunda Guerra Mundial, e que teve uma atuação pouco expressiva. Contudo, o país esteve envolvido na guerra desde o dia 3 de setembro de 1939, um comprometimento comparável apenas à Grã-Bretanha e a Austrália. Durante as hostilidades, os neozelandeses deram seu maior esforço nacional, com seus homens lutando tanto na Europa quanto no Pacífico, desempenhando principalmente um papel fundamental na luta contra o Japão. Infelizmente, pouco se sabe sobre a sua participação no conflito fora da nação insular. Neste vídeo, irei contar a história da Nova Zelândia durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente sobre sua força aérea, cujos pilotos eram conhecidos como kiwis voadores, em alusão a uma ave nativa que não pode voar. Estes homens foram verdadeiros heróis da Guerra do Pacífico, e a sua história merece ser lembrada. Se gostar do conteúdo aqui apresentado, deixe o seu like e inscreva-se no canal, isso me ajuda muito a continuar entregando mais vídeos para vocês. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, a Força Aérea Real da Nova Zelândia possuía apenas 1.160 homens com 102 aeronaves, a maioria delas sendo lentos e atipados biplanos, como o Blackburn B-5 e o Ferry Gordon. Levando em conta o despreparo de sua força aérea, e o fato do país estar localizado longe de qualquer inimigo, o papel dos neozelandeses na guerra se resumiu a organizar e treinar pilotos para a RAF, algo que seria seguido pelo Canadá e a Austrália. Os neozelandeses iniciaram uma campanha de recrutamento em larga escala, e durante os primeiros 12 meses da guerra, a Força Aérea Real da Nova Zelândia empreendeu esforços para fazer a transição de uma força de treinamento para uma força de combate eficiente. Com o tempo, foram adquirindo algumas unidades mais modernas, como por exemplo, bombardeiros Hudson. Enquanto forneciam treinamento para pilotos, se esforçavam para atualizar o seu arsenal. Durante esse tempo, muitos neozelandeses incorporaram a RAF e iniciaram a sua luta contra os alemães. Inclusive, havia muitos deles entre os poucos de Churchill, que venceram a Batalha da Grã-Bretanha. Destaca-se o piloto Colin Gray. Ele lutou durante a maior parte da batalha, abatendo com seu Spitfire o impressionante número de 14 aeronaves alemães. No fim da guerra, eles se tornariam maior as da Nova Zelândia da Segunda Guerra Mundial, com 27 vitórias aéreas confirmadas. Lutando somente na Europa. Outro destaque vai para Michael Herrick. Voando em um caça pesado, Blenheim abateu três bombardeiros alemães em missões noturnas. Existem muitas outras histórias que merecem ser contadas, mas o vídeo ficaria muito longo. Portanto, deixaria essas histórias para um novo episódio no futuro. De forma geral, eu diria que o maior destaque dos neozelandeses na Europa foi durante a Batalha da Grã-Bretanha. Enquanto os neozelandeses estavam empenhados na luta contra os alemães, no Pacífico, a possível presença de navios alemães na região fez com que a Nova Zelândia se empenhasse em missões de patrulha marítima e reconhecimento, atuando com muita frequência próximo das ilhas Fiji. Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor e muitos outros alvos no Pacífico e na Ásia, a Força Aérea Real da Nova Zelândia possuía 641 aeronaves e cerca de 17 mil pessoas. A maioria das aeronaves eram usadas para treinamento, e o restante para patrulhas no Pacífico. Aproximadamente 3.600 homens estavam atuando na RAF. Os primeiros meses da guerra foram marcados pelo imparável avanço japonês pelo Pacífico e na Ásia, que conquistaram a supremacia aérea com suas aeronaves. Alguns pilotos neozelandeses lutaram pela RAF em cenários como na Birmânia, Singapura e Malásia. Como eles não tinham uma força aérea sólida, muito menos esquadros de combate não tinham condições de lutar contra os japoneses representando a sua própria força aérea. A derrota dos aliados nas sucessivas campanhas do Pacífico Sul minou muito o seu poderio aéreo no Índico e no Pacífico, e a quantidade de aeronaves que possuíam se esvaneceram rapidamente. Apesar disso, um piloto neozelandês se destocou nesse tempo, Geoff Fiskan. Ele não só conseguiu acumular algumas vitórias aéreas, mas acreditem ou não, conseguiu fazer isso com o caça-búfalo. Fiskan sobreviveu às terríveis derrotas que os britânicos sofreram, conquistando até o fim da guerra um total de 11 vitórias aéreas confirmadas. Com a situação no conflito se tornando cada vez mais crítica para os britânicos, a Nova Zelândia decidiu recorrer aos Estados Unidos para atualizar seu arsenal com novas aeronaves. Os neozelandeses entraram na Segunda Guerra Mundial com uma força aérea totalmente despreparada. Ao longo dos combates contra os alemães, eles tentavam atualizar as suas forças, mas quando a Guerra do Pacífico estourou em dezembro de 1941, a sua força aérea ainda se resumia ao corpo de treinamento e reconhecimento, além de, é claro, oferecer pilotos para a RAF. O início do conflito contra os japoneses alavancou ainda mais o seu programa de modernização das Forças Armadas. E foi nesse contexto que no dia 3 de setembro de 1942, foi assinado um acordo entre os Estados Unidos e a Nova Zelândia, algo parecido com o Landless. O programa forneceu 297 caças P-40 para os neozelandeses, e uma variedade de modelos Kitty Hawk e Water Hawk. Essa aeronave se tornaria a espinha dorsal dos Kiwis voadores. Mas não seria só isso. A expansão da sua força aérea também incluiu uma força de bombardeiros, dando início aos primeiros esquadrões de caça e bombardeiro da Força Aérea Real da Nova Zelândia. O verdadeiro debut dos Kiwis na Segunda Guerra Mundial como força combatente foi durante a campanha de Guadalcanal. Em novembro de 1942, um destacamento de seis Hudson's chegou a Henderson Field. O esquadrão foi encarregado de realizar tarefas de reconhecimento do Expresso de Tóquio. Eles foram muito bem recebidos pelos americanos da Força Aérea Cactus, que até então eram obrigados a fazer missões de reconhecimento usando bombardeiros e torpedeiros, que tinham um alcance muito menor que o Hudson. Isso também liberou essas aeronaves valiosas para operações de combate. Logo no primeiro dia de patrulha, o piloto neozelandês George Gudson avistou o comboio do Expresso de Tóquio perto de Vela La Vela, nas Ilhas Salomão. Conforme se aproximava, foi recebido pelo fogo antiaéreo e por três hidroaviões. Porém, ele conseguiu escapar, retornando em segurança a Guadalcanal. Dois dias depois, identificou outro comboio, e quando voou mais perto para ter uma visão mais clara da formação, foi atacado por três aeros. Em uma perseguição que durou cerca de 17 minutos, colocou-se praticamente no nível da água e conseguiu fugir dos inimigos, embora tenha sido levemente atingido. Por essas ações heróicas em tão pouco tempo, Gudson recebeu a medalha aérea dos Estados Unidos, se tornando o primeiro Kiwi a receber uma condecoração no Pacífico. Uma curiosidade, o mesmo Hudson que ele usou em novembro de 42, ainda existe atualmente, e faz parte da coleção de John Smith na Nova Zelândia. Este seria apenas o início da heróica atuação dos Kiwis voadores na Segunda Guerra Mundial. O principal objetivo dos americanos com a invasão de Guadalcanal era subir lentamente as Ilhas Salomão até chegar a Rabao, a principal base japonesa no Pacífico Sul e a sede de todas as suas operações militares na região. Desde novembro até o fim da campanha, em fevereiro de 43, os Kiwis estavam empenhados em missões de reconhecimento. Com a retirada dos japoneses de Guadalcanal, os aliados deram continuidade para suas operações nas Ilhas Salomão, com destaque para a conquista das Ilhas Russell e a invasão da Nova Geórgia. De forma geral, a Guerra do Pacífico em 1943 estava se concentrando muito no Pacífico Sul, praticamente ao quintal da Nova Zelândia. Se durante a luta por Guadalcanal, eles estavam limitados a tarefas de reconhecimento, nessas novas operações, eles se envolveriam definitivamente na guerra, atuando principalmente em missões de escolta de bombardeiros, missões de patrulhante submarino e missões de bombardeio. Além disso, a sua força aérea estava se fortalecendo rapidamente, principalmente com a grande entrega de caças P-40 e o surgimento de novos esquadrões de caça. Muitos esquadrões neozelandeses estavam atuando em bases como Guadalcanal e Espírito Santo, e suas aeronaves tinham alcance suficiente para engajar seu inimigo ao leste das Ilhas Salomão. Apesar de os japoneses estarem totalmente na defensiva na guerra em 1943, eles ainda executavam esporaticamente alguns ataques aéreos contra os aliados, mas eram sempre missões muito custosas e com resultados inexpressivos, dando aos Kiwis oportunidade para conquistarem vitórias aéreas. O Japão havia perdido a maioria de seus pilotos experientes em Midway e em Guadalcanal, e a nova fileira de pilotos que chegavam para substituí-los não conseguiam ter resultados. Além do mais, tinham perdido a valiosa superioridade aérea. Se no ano anterior eles sofreram bastante em Guadalcanal lutando contra os Wildcats, agora em 1943 eles tinham que enfrentar os novos P-38 Lightning e o F-4U Corsair, muito superiores ao zero. Todos esses fatores levaram os americanos a acumularem múltiplos vitórias aéreas nesse ano, e os Kiwis, mesmo operando os velhos P-40, não ficaram para trás, e lutando com muita competência, conquistaram muitas vitórias aéreas com maestria. As batalhas aéreas no Pacífico Sul foram as maiores da Guerra do Pacífico. O surgimento dos novos caças americanos, e o fato de estarem praticamente no quintal dos australianos e neozelandeses, levaram à destruição do poder aéreo japonês na região, abrindo portas para o rápido avanço dos aliados pelas Ilhas Salomão. Provavelmente o momento onde a Nova Zelândia mais se destacou na guerra foi durante os bombardeios aéreos contra Rabao, no final de 1943. Tratou-se de uma ação conjunta entre os aliados, e contou com uma fortíssima participação dos Kiwis. Outra missão de destaque aconteceu no dia 22 de novembro. Cinco caças P-40 do 18º Esquadrão de Caças se envolveram em um duelo contra um grupo de zeros, abatendo cinco deles sem sofrerem perdas. Todas as grandes operações no Pacífico Sul em 1943 sempre contaram com a participação dos Kiwis, que provaram seu valor contra os japoneses. Os incessantes bombardeios contra Rabao resultaram na retirada dos aviões e navios japoneses da base no dia 20 de fevereiro de 1944, deixando para trás somente as tropas em terra. Com o poderio aeronaval japonês praticamente ausente no Pacífico Sul, a guerra passou a se concentrar no Pacífico Central, com os Estados Unidos e o Japão travando uma guerra sangrenta e desgastante em várias ilhas do Pacífico, com destaque para as Ilhas Marshall e Marianas. Apesar disso, a Nova Zelândia continuou atuando no Pacífico Sul, mas como não havia mais oposição aérea inimiga, os Kiwis se limitaram homens surge em reconhecimento e ataque ao solo, o que foi triste para eles, porque nesse ano, finalmente eles tinham em mãos o incrível F-4U Corsair, muito mais veloz e moderno que o P-40. Os obsoletos bombardeiros Hudson também foram substituídos pelo mais moderno Ventura. Até o início de 1944, os Kiwis voadores tinham abatido pelo menos 99 aeronaves japonesas confirmadas e 14 prováveis, com a perda de 20 caças P-40 em combate e outros 152 em acidentes. 67 homens perderiam suas vidas. Embora a ameaça das aeronaves japonesas tivesse praticamente desaparecido, as operações de combate ainda eram muito perigosas. Era terrível o destino dos pilotos Kiwis que eram abatidos pelas antiaéreas e caíam em território japonês. Além disso, as chufas torrenciais provocavam muitos acidentes, obrigando os Kiwis a sempre realizarem as suas missões seguidas de perto por um Catalina, que tinha a missão de resgatar quaisquer pilotos caídos no mar. O F-4U Corsair executava as missões de ataque ao solo com maestria, mas para aumentar o peso das operações de bombardeio dos Kiwis, eles também receberiam várias unidades do SBD Dauntless e do TBF Avenger, incrementando ainda mais o seu arsenal. Em 1944, a Força Aérea Real da Nova Zelândia era totalmente diferente do que ela foi em 1942. Na medida em que a campanha do Pacífico Sul parecia estar chegando ao fim, o futuro da Nova Zelândiana Guerra começou a ser questionado entre as autoridades neozelandesas e americanas. Primeiro, já em março de 1944, sentiu-se que sem qualquer oposição japonesa, não faria sentido continuar enviando seus caças para mais missões. Porém, seria ruim para o moral das unidades se fossem mantidos nas bases sem fazer nada. Um outro ponto importante era que havia um grande número de neozelandeses envolvidos nessas atividades, o que diminuía a quantidade de pessoal designado para funções em setores civis, como por exemplo na indústria e agricultura. Porém, retirar o país da guerra antes que ela terminasse podia reduzir o papel da Nova Zelândia no Conselho do Pós-Guerra. Além do mais, o próprio Almirante King insistia para o país continuar ativo contra os japoneses no Pacífico Sul, e eles foram pressionados a se manterem ativos em qualquer teatro onde pudessem ser úteis. De janeiro a agosto de 1945, os kiwis realizaram mais de 10 mil missões contra os japoneses, principalmente nas posições em Bucca e Bougainville. Mais de 4 mil toneladas de bombas foram lançadas. Um pouco antes da guerra terminar, os neozelandeses receberam 30 caças P-51D, com mais 320 a caminho. Contudo, a guerra terminou antes que pudessem entrar em serviço. Dos 424 corsairs fornecidos aos kiwis durante a guerra, o total de 154 foram perdidos em acidentes e 17 pela ação japonesa. 56 pilotos perderiam suas vidas. Podemos incluir nessa conta 42 bombardeiros Ventura. No seu auge, a Força Aérea Real da Nova Zelândia no Pacífico possuía 34 esquadrões. Dentre as várias aeronaves que operaram, destacam-se o famoso F-4U Corsair, os bombardeiros médios Hudson e Ventura, os bombardeiros SBD Dauntless e TBF Avenger, os barcos voadores Catalina, e alguns aviões de carga C-47, para além de quase mil aeronaves de treinamento de vários tipos. Um ponto interessante sobre os kiwis que eu gostaria de destacar, era que o fato de ser um país que lutou em vários teatros da guerra, muitos pilotos conquistaram vitórias aéreas, tanto contra alemães quanto contra japoneses. Desde o início da Segunda Guerra Mundial, até a rendição do Japão em 45, um total de 3.687 kiwis perderiam as suas vidas, a maioria no teatro europeu. Durante as hostilidades, a Força Aérea Real da Nova Zelândia, cresceu de uma pequena força de treinamento, para mais de 40 mil pessoas em 45. Um feito realmente impressionante. Com o fim da guerra, muitas aeronaves seriam desmanteladas, com quase todos os seus esquadrões sendo desfeitos. A Nova Zelândia teve um papel importantíssimo na guerra em 43, e mesmo quando foram limitados a missões de ataque ao solo em 44, eles nunca deram descanso para as tropas japonesas em terra. Durante as batalhas no Pacífico Sul, a Nova Zelândia não estava nada atrás de seus aliados maiores, como os britânicos e americanos. Os kiwis voadores escreveram seus nomes na história da Guerra Aérea do Pacífico. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like para ajudar no fortalecimento do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.